Não, mas isso é, isso é... NÃO E aí galera, beleza de nada, tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, vamos assistir um vídeo que é uma série gringa Que eu denominei uma série BR Que se não fosse gravado você não acreditaria O vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz assim eu vi o cara Mano, o cara tava, sabe aqueles West, tá ligado? Aqueles West que desce aqueles caminhos, tipo um boliche O cara desceu com o caminhão, pá, desceu É, engatado o tanque de gasolina, aqueles, é... Né, aquele bagulho gigante de gasolina, né? De posto, é um, mano, sei lá, velho Você tá ligado, né? Aquele bagulho de gasolina, carregando aquele monte de gasolina O bagulho desprende Aí o cara desce, o negócio rodando, 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 rodando Ele desce lá embaixo O negócio roda e... Encaixa certinho, velho Se você chegar em mim e falar assim De nada, eu fiz isso aí Eu não vou acreditar, velho Se você não gravar Então, esse canal aqui tem muita mitagem, mano Eu gostei demais desse canal Que pena que eu tenho que abaixar muito o som Vocês vão ouvir quase nada do som original do vídeo Porque as músicas que ele usa Dá copyright, dá direitos autorais E acontece o que aconteceu no meu último vídeo Eu tentei remover e o YouTube bugou meu vídeo Ele pegou o início e colocou no meio do vídeo Ele bugou meu vídeo O YouTube já não lasca, mano Na moral, velho Tô puto Enfim, vamos dar o play aqui E assistir esse canal maravilhindo Bora lá, vai Talca caçamba É o... Veiron Presence Tem muita mitagem nesse canal, velho Muita, muita mitagem Vocês vão ver, vocês vão ver Os caras é absurdo Já começou como? O início é só mitagem, hein? Vai ter coisa absurda Nossa Vai ter muita coisa boa Nossa Ó Meu último vídeo que eu trouxe desse canal Teve alguns inscritos que eu falo Ó, Dinata Eu desafio você a fazer umas três mitagens desse vídeo Eu, se não me engano, o DJ que tava fazendo essas paradas Mas tinha um criador já bolando já na... Pra não ficar... Pra... Ser como se fosse uma corrida, né? Aí você errou, você spawna lá o carro Volta e tenta fazer Quem sabe, velho Se vocês quiserem me mandar Quem sabe eu tento fazer aí? Manda no PC, tá? Não no Playstation 4 Manda no PC Se você quiser... Se você quiser... Manda no Twitter também lá Ó, Dinata Eu copiei o bagulho lá E fiz do cara Pra você tentar fazer essa... Quem sabe? Quem sabe? Talvez eu me encoraje Apesar que... Eu... Recentemente eu mandei uma das maiores mitagens Do GTA V Que foi rampar o mapa do GTA inteirinho Eu rampei o mapa do GTA inteiro, moleque Quero ver quem faz isso O que que esse cara vai fazer? Da hora Ó, o bagulho era nesse estilo aí, ó Olha lá o caminhão Foi nesse aí que o cara grudou lá embaixo, velho Nossa, mano Esse aí tá com as orbas sujas Caraca, moleque 5 mil likes Nossa, mano O canal dele é bom Ó, o cara bravo Ó, o cara bravo Ó, o cara bravo Ou ele tá falando... Ele tá impressionado com... A medagem dele Olha isso Sem asa Ele derrubou o cara, velho Vai, 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 vai Virou peão do baú ali Boa, garoto Boa, jogador Nossa, show, mano Será que foi o calculado isso aí? Ó, ó, ó Eu não sabia que tinha vindo ali, não O que é? Ao mesmo tempo, os cara Não, mas isso é... Não, peraí, 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 peraí Não, mano Caraca, moleque O cara passou O cara passou No... Mano, até aqui, beleza Pô Sensacional Mas o cara passou No buraquinho também, velho Ó, 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 ó Fala, as mitagens desse canal É insana, velho O cara Pega uns bagulhos sinistros Olha isso, cara Caraca, maluco Como assim, cara? Vai Não Ele vai voltar, ele vai voltar God, mano God, God Escorredinha, hein Não, isso aí foi calculado Isso aí foi calculado Isso aí foi calculado Certeza Que isso, moleque Ah Ah, é bug, é bug Isso aí foi bug Vai Que isso Show, show, show O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Nossa, ele tá dibrando Tu viu o adibro que ele deu ali, velho? Uou Beautiful Vai, 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 vai Vai cair Que isso, mano Da hora isso aí, velho Os caras são muito bons, mano Na moral Isso aí não é cagada, não, velho Não é cagada, tá ligado? Ó, ó Eles treinam pra fazer essas paradas aí, mano Brian Jones Olha lá, olha lá, ó Você acha que isso aí é cagada? Não é cagada, velho Os caras treinam pra fazer essas paradas Mas foi da hora Nossa, que isso Na neve, na neve Uou Vai pra onde? Meu Deus Uou Caraca As mitagens são muito loucas, mano Ó, tem muita mitagem com esse carro aí, hein Olha Vai, 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 vai Meu Deus Onde o cara tá, velho Que isso Quê? Ó, ó, ó Nossa, ele deu um all right All right, não Olha os caras, velho Os caras são muito bons, mano Não é all right isso aí É O Alclimby Você vê que ele bate a roda da frente e sobe, né Se chama Alclimby É fail Certeza Ó lá É as falhas É as falhas É as falhas Caralho, caralho Cão em cima do Ué, 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 ué Levou de me embora, cara Como assim, velho Caraca Quem que atirou nele? Quem atirou nele? Ah, foi o player Foi o player Se o NPC puxou a arma e atirou Olha lá, missão, hein Boa, garoto Vai Não, não, não Boa Boa Caiu em cima Sai daí Sai daí Ah, eu já fiz isso aí já, velho Acontece mesmo Acontece mesmo Se você for atrás dele Quando você troca pro Trevor Às vezes ele tá correndo atrás desse cara aí Eu já fui de... Meu Deus Vai, 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 vai Ou... Posso, o vício dele, véi O vício dele bateu nele mesmo Caraca Vai, vai Meu Deus O moleque ficou de ponta cabeça, véi Deu nem pra ele abrir o paraquedas Que isso, cara Abra o paraquedas Virou O cara virou uma hélice, mano De helicóptero Vai Alguém vai bater Já aconteceu isso comigo um monte de vezes, véi Já aconteceu isso comigo um monte de vezes O que que explodiu? Foi o carro? A moto? Eu tô ouvindo um barulho de helicóptero Boa, jogador Vai Olha o helicóptero, helicóptero, helicóptero Fru, furufru, furufruu Esse glitch é antigo, é antigo Nossa, mano Ah, mas ele morreu, véi Caraca, moleque Não sei lá Morreu, morreu Meu Deus do céu NPZ tem pacto com o Satan, mano Ué Ué Matou o Michael Morreu Morreu Morreu, morreu, morreu Já era, mano Carala, cara Que azar, mano Meu Deus Se acontece uma coisa dessa Eu paro de jogar Olha os caras lá tentando fazer o bagulho Os três juntos Os três juntos, ó É Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse canal tem muita mitagem, cara As coisas que os caras fazem É incrível Aquele do Entrando pelo guindaste Passando pelo buraquinho Foi demais, mano Vale o seu like Bom, já vou adiantar Se você precisa de dinheiro No GTA V online Vai na descrição ShakeMods Resolve o seu problema financeiro Se joga no PC Pacote de até 20 bilhões Você pode parcelar no cartão Pagar no boleto Pagar à vista Fica à vontade Bom, é isso aí, galera Se gostou, clica no gostei É nóis Tamo junto Fui Affir124 Bau Fui 浮ita Fui 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 Obrigado.